A Natália Mendonça agora acompanhando a prisão de três pessoas. Três pessoas foram presas, suspeitas de aplicar golpes na compra e venda através da internet. Natália, bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. É o famoso golpe do intermediário, um golpe antigo, mas que a cada dia vai tomando em novas proporções. Eles vão mudando ali uma forma de agir, uma forma de receber e tudo mais. Vou conversar com o delegado responsável por essa investigação, doutor Fabrício Flávio. Delegado, vamos explicar primeiro pro pessoal de casa como é que funciona esse golpe. Aliás, relembrar, porque todo mundo que tá em casa provavelmente já ouviu falar, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Esse golpe, ele tem algumas fases, né? A primeira fase consiste ali no estelionatário, ele clonar um anúncio que é feito por meio de aplicativo de vendas e depois ele replica essa postagem, normalmente anunciando por um preço mais barato. Posteriormente, as pessoas entram em contato com essa pessoa e ela coloca comprador e vendedor pra se comunicarem. E cria uma história ali, uma engenharia social, pra evitar que elas se comuniquem diretamente sobre a situação, colocando um tio, um primo nessa situação normalmente. Sempre falam que tem uma ligação com alguém ali. Exatamente, pra evitar. E aí, naquele momento, ele induz aquele interessado na compra a realizar o depósito em uma conta, normalmente, do estelionatário ou de algum laranja que ele fez a aquisição dessa conta. Então, com isso, as duas pessoas acabam ficando no prejuízo, né? Que normalmente a pessoa já leva o objeto embora e a outra faz o depósito na conta do estelionatário. Então, nesse caso em específico, a gente observou o seguinte, o golpe, quando teve início, ele era focado em situações de objetos mais caros, carros, motos, e agora foi migrando. Há uma grande divulgação por parte dos veículos de comunicação e dos órgãos da Secretaria de Segurança Pública, no sentido desse golpe do intermediário, golpe do novo número. Então, eles estão agora passando a atingir todo tipo de objeto. Nesse caso específico, televisores aí no valor de 600 reais, né? Nós identificamos com apenas um número que foi aplicado nos golpes, cinco vítimas que registraram efetivamente o fato aqui na Leic, né? Nós demos sequência na investigação, conseguimos prender três pessoas preventivamente, sendo o estelionatário, o intermediador das contas e uma das pessoas que efetivamente vendeu a conta pra esse grupo criminoso. O que chama a atenção agora, delegado, é que essas pessoas que estão emprestando as contas para receber esse valor, claro, sabendo que se trata de um golpe, também estão sendo presas, estão sendo trazidas para delegacias, estão sendo ouvidas, porque antes era tão picado assim que parecia que não conseguia chegar até essas pessoas, né? Exatamente. Houve uma evolução no legislativo, inicialmente, para aumentar essa pena. Hoje, essa pena de fraude eletrônica, ela varia de quatro a oito anos. E nesse caso específico, a gente ainda conseguiu formatar aí uma associação criminosa. Com base nisso, nós representamos pela prisão preventiva e acabou prendendo tanto o estelionatário quanto aquele partícipe, né? Que fornece a conta ali, às vezes, por um valor muito baixo, R$ 150, R$ 200, e vai responder criminalmente por esse fato. E essas pessoas têm várias contas bancárias registradas ali no CPF dela? Exatamente. Tem casos aqui, nós já investigamos aqui, com mais de 30 contas em apenas uma pessoa. Tem perfil de variado, mas normalmente pessoas jovens aí que conseguem abrir contas e acabam entrando nesse mundo do crime aí, do estelionato, visando um lucro fácil. Principalmente nesses bancos digitais que estão muito fáceis hoje. Para a gente finalizar, delegado, qual é o alerta para quem está querendo vender, seja uma televisão, celular, como o senhor disse, antes eram carros e motos, mas agora são esses produtos menores, com valores menores. Na internet, a pessoa faz um anúncio, na hora de vender, tem que estar atenta para quem está comprando e tudo mais. Exatamente. Eu daria duas dicas principais. A primeira, sempre se alertar ao valor do objeto, né? Se está muito abaixo do mercado. E a segunda, quando, nesse caso do golpe do intermediário, quando encontrar o comprador, certificar se aquela conta que vai ser transferida do dinheiro, é, de fato, da pessoa que está ali vendendo. Independentemente da conversa que tem por trás ali, perguntar, eu só transfiro o valor se for na sua conta. Ou vai transferir para a conta, você autoriza transferir para essa conta aqui? Então, porque aí você cria, acaba tirando toda essa situação do estelionato e a pessoa não recebe o dinheiro. Ficaria o dinheiro apenas da pessoa que está, de fato, vendendo o produto. Excelente. Obrigada, viu, delegado, pela participação. A Natália, normalmente, esses bandidos que vêm agindo pela internet, eles são de outros estados aplicando golpes aqui. Nesse grupo, seguia essa regra ou eles são aqui mesmo de Goiás? O Lora está reforçando que, em muitos casos, são pessoas até de fora do Estado, que conseguem aí fazer, trocar essa conversa, enfim, com as pessoas que querem comprar e que querem vender. Nesse caso, essas pessoas que foram presas, essas três pessoas, eram daqui ou eram de fora? Bem, esses três estelionatários, eles são de senador Canedo, mas as vítimas são aqui da região metropolitana, Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Então, o crime foi praticado aqui no âmbito de Goiás, nesse caso específico. E, às vezes, até lá de senador Canedo, mesmo ali de dentro de casa, mesmo com o uso do celular e da internet, conseguem aplicar golpes em outros estados também? Verdade. Nós fizemos as apreensões de aparelhos celulares e vamos dar sequência aqui nessa investigação para ver se localizamos outras vítimas. Esses cinco casos que nós conseguimos concluir agora são pessoas que efetivamente registraram a ocorrência. Então, assim, tem muita gente que fica com vergonha, às vezes, né? Cai num golpe, olha numa tentativa, não deixe de registrar. Porque o registro para a Polícia Civil, ela faz com que a gente dê andamento e consiga identificar mais pessoas e até a pena a ser aplicada futuramente para esses telionatários vai ser uma pena maior devido à quantidade de casos que são apurados. E não só a vergonha também, fica aquela dúvida, né? Aliás, a certeza. Vai ser tão difícil pegar esse dinheiro de volta? Foi pouquinho, tá? Não sei o quê. Mas, quem sabe, às vezes, entrando na Justiça lá na frente, ela ainda consegue esse valor. Exatamente. Quando nós realizamos as buscas e apreensões, nesses casos em específico, a gente apreende dinheiro, né? Conseguimos apreender, nesse último, a busca e apreensão, cerca de 3.500 reais. Então, assim, futuramente, numa ação penal, havendo a condenação, o juiz já fixa um valor mínimo de indenização no próprio processo criminal, o que não impede de uma ação civil também. Pode entrar com a ação dano moral, uma ação reparatória. Então, toda essa situação é importante, o registro, o acompanhamento dessa situação, tanto para a área criminal, quanto para a área civil futuramente. É o que a gente fala também, né, Oloares? Todas as vezes que uma situação como essa acontece, a gente não pode deixar de fazer o que é correto, que é procurar a polícia, registrar ali aquela ocorrência, se for preciso entrar na Justiça, procurar os nossos direitos, não custa nada. Vai que lá na frente você consegue reaver esse valor, ter de volta todo esse valor. Agora, a gente tem que fazer isso até mesmo para que a polícia tenha esses dados registrados, saiba o que realmente está acontecendo, faça esse levantamento e, claro, a gente faça valer o que é nosso direito, né? E muitas vezes, Natália, às vezes você, ah, mas a polícia não fez nada. Não, toda vez que você registra uma ocorrência, essas ocorrências têm um sistema que analisa, que eles chamam de mancha criminal, né? Espera aí, está acontecendo muito furto no centro, está acontecendo muito tráfico em tal lugar, dependendo do número de ocorrências, a polícia direciona o policiamento para aquela região. Então, as ocorrências de crimes, elas ajudam a polícia até planejar também o trabalho. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí aos policiais da DEIC.